Olha aqui, é melhor ser ófã e pobre do que ser ófã e pobre? Eu não sei porquê, mas vocês se acham ófã e pobre, mas não são. Não, peraí, eu esqueci. De novo. Olha aqui, é melhor ser ófã e pobre do que ser ófã e pobre? Eu não sei porquê, mas vocês se acham ófã e pobre, mas não são. Ser ófã e pobre não faz vocês melhores do que ninguém. É isso aí. E tem mais. Pra mim, quem tenta fazer o outro ófã e pobre é porque é muito ófã e pobre também. E eu esqueci o resto. Acabou já. Poli, 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 ani. O negócio era poliana e saiu poliana. Nada havia. Que nem esse canal. Essa é a partida mais sem graça que eu já vi. Eu só tô falando isso só porque eu não tô jogando. Nela. No momento. No canal eu vou jogar nela, nessa partida. Eu vou jogar em outra. Só que no mesmo servidor. Eu vou jogar nela, 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 eu vou jogar nela